Olá, tudo bem pessoal? Vou ter que tirar minha máscara, tá? Tô sozinho, tô no meu restaurante, como você pode ver, as cadeiras todas pra cima, barbudo, jogado, cansado, mentalmente, espiritualmente, já sem força, meus funcionários foram todos embora, eu tentando me manter, e hoje o que chega pra mim? Isso. Protesto, protesto, Serasa, Serasa, judicial, Serasa, boleto, Serasa, 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 e assim mais, chegaram todos, em uma tacada só, já não tenho mais força, já chamei prefeito Rogério Santos pra começar, já chamei governador pra começar, Bolsonaro, já não sei se vai chegar esse vídeo até ele, não sei como eu posso contar a minha história, um empreendedor, filhos de pais do povo, humildes, que não tem condições de vidas financeiras, não tem palavras, não posso trabalhar, como eu vou pagar tudo isso, como eu vou fazer, fora os meus funcionários que estão em casa esperando, fora a pensão do meu filho, só sou empreendedor, não sou rico, é assim que tá a minha situação, é isso que chega, você entendeu prefeito Rogério? Não tem palavras.